Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um amuleto da prosperidade para atrair boas energias para o ano de 2024. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavine, muito bem-vindos ao canal Criar e bora para o passo a passo. Eu vou começar então confeccionando os saquinhos. Eu estou usando aqui um tecido de algodão cru, esse tecido eu tingi com café, por isso que ele está assim, mais amareladinho, mas pode ser um tecido branco também, o tecido que vocês quiserem. Aqui eu tenho 87 de largura e aqui eu tenho 22, tá? Então eu vou agora colar essa tira inteira aqui com a cola quente. Depois eu vou dividir em três para fazer os três saquinhos. Agora eu vou dividir em três pedaços iguais, tá? Então vou dobrar assim para ver o tamanho mais ou menos. Então, assim, eu vou cortar agora. E aí, esse aqui eu vou fechar essa parte aqui embaixo com a cola quente também. Agora eu vou desvirar os saquinhos. Ó, os saquinhos então estão prontos e eles ficaram medindo os saquinhos abertos ainda, eles ficaram medindo 25,5 por 10, tá? Então mais ou menos esse tamanho, 25,5 por 10. Agora com esse stencil aqui do alfabeto, eu vou colocar a letra de cada um de nós, da letra, da primeira letra do nome, né? De cada um de nós aqui da minha família. Então eu vou começar pela minha letra, colocar aqui a letra L. ali, tá? Eu vou, antes, até eu já peguei esse papelzinho, porque eu vou colocar o papel, um pedacinho de papel dentro de cada saquinho, só para não correr o risco de passar, né, a tinta para o outro lado e acabar manchando atrás do saquinho. Eu vou usar essa tinta PVA aqui, marrom. Agora, antes de montar os saquinhos, eu vou te falar sobre cada um desses elementos que eu vou colocar aqui dentro do saquinho. tanto as especiarias, os grãos, quanto as pedras e o significado da moeda. Os saquinhos da prosperidade são uma tradição popular que consiste em saquinhos com ervas, pedras e outros objetos que supostamente atraem boas energias e prosperidade financeira. Acredita-se que esses saquinhos devem ser guardados em locais específicos, como carteiras ou gavetas, para que possam emanar suas energias positivas e boas vibrações para a vida financeira de quem os possui. Os ingredientes mais comuns em um saquinho da prosperidade são moedas, canela, louro, alecrim, cravo, anis estrelado, semente de girassol, entre outros. Além disso, algumas pessoas acreditam que escrever um mantra ou uma oração de prosperidade em um pedaço de papel e colocá-lo dentro do saquinho pode aumentar ainda mais a sua eficácia. Eu vou começar, então, colocando o sal grosso aqui dentro. Vou tirar agora os papéis que eu tinha colocado para pintar. Vou colocar uma folhinha de louro em cada saquinho. Um punhado de alecrim. Vou colocar três sementes de girassol. Vou colocar um pauzinho de canela em cada. Três cravos. Uma moeda de um real em cada saquinho. Aqui também pode ser aquelas moedinhas de chocolate, se vocês não quiserem colocar dinheiro mesmo, alguma coisa que represente o dinheiro. Cada um escolheu cinco pedras, então, agora eu vou colocar dentro do saquinho. Depois vocês vão ver aqui os significados de cada uma, que eu vou colocar também na descrição desse vídeo. A cor escolhida pela Pantone para 2024. A cor de 2024 é um tom de pêssego, parecido com esse aqui, desse meu cordão. Então, eu vou usar esse cordão, na cor de 2024, para amarrar os saquinhos. Eu vou colocar esses pingentinhos aqui com o olho grego, para aqui enfiado na cordinha, que eu vou amarrar os saquinhos. E eu vou passar um pouquinho de cola quente na ponta aqui dos cordões, para não desfiar. Embora não haja nenhuma comprovação científica da eficácia dos saquinhos da prosperidade, muitas pessoas acreditam que eles podem ajudar a atrair boas energias para a vida financeira. No entanto, é importante lembrar que a prosperidade financeira não depende apenas de amuletos ou objetos mágicos, mas sim de planejamento, trabalho duro e boas escolhas financeiras. Desejo a todos um ótimo 2024 repleto de realizações. E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor, me deixe um like, te inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto. E aí